Hoje eu vou te mostrar uma plataforma que está te pagando para responder pesquisas. E detalhe, não é essas pesquisas complicadas que existem por aí. Perguntas simples. Que sabonete você usa? Quantas geladeiras você tem? Quantas televisões você tem na sua casa? Coisa simples que você pode ganhar muito dinheiro utilizando a internet. Sabe qual é o mais legal? Você pode receber de duas formas. Tanto em dinheiro ou em voucher para você usar nas melhores lojas do Brasil. Lojas americanas, Magazine Luiza, Netshoes, C&A. Entre várias outras. Você curtiu? Quer começar a fazer uma boa renda extra? Vem comigo que nesse vídeo você vai ganhar dinheiro. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Samuel Alvaradoque. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E o negócio é o seguinte, papai. Hoje eu vou te mostrar essa plataforma que é uma plataforma internacional. Eu pesquisei muito antes de trazer aqui para vocês. E ela te paga em voucher. Tanto de grana ou em lojas para você poder utilizar como você bem entender. Vou te dar um exemplo, tá? Você ganha um voucher lá de 100 reais. Você pode utilizar na C&A. Você vai lá e você usa esse voucher por 100 reais como você bem entender. Ou você pode trocar isso por dinheiro. Fica ao seu critério. Tem essas duas opções. Beleza? E a única coisa que você vai precisar fazer é responder questões da plataforma. Pesquisas. Essas pesquisas, para quem não sabe, são pesquisas feitas por empresas. Para eles não precisarem gastar muito dinheiro com publicidade. Para saber a campanha certa, para o público certo. Eles preferem fazer esse tipo de remunerações. Paga as pessoas que respondem. E automaticamente eles conseguem fazer campanhas de publicidade mais assertivas. É daí que vem o dinheiro. Fechou? Sem mais delongas. Vamos aqui para a tela do meu computador. Um detalhe importante, tá? Todas as plataformas aqui agora eu estou pesquisando muito a fundo antes de trazer para vocês. Para não ter nenhum tipo de problema. Essa plataforma aqui, da Panel Stadium, automaticamente eu pesquisei e ela tem mais de 15 anos. Exatamente isso. Então 15 anos pagando é uma plataforma que tem mais credibilidade. Por esse motivo eu trouxe para vocês, tá? Como que ela funciona? Você se registra, faz pesquisas aqui, compartilha suas opiniões, tá? O que você acha que é bacana para você. Se é recompensado com vouchers ou grana, como eu já te expliquei. E detalhe, você pode chamar os seus amigos se você quiser. E você ganha bônus, extras, pontos, extras. Eu vou te mostrar isso tudo dentro da plataforma. Duas coisas legais também. Você pode utilizar o computador ou o celular. Eu até recomendo que você utilize o celular que fica muito mais fácil, tá? Só para você ter uma noção, aqui dentro você consegue até receber as pesquisas pelo seu WhatsApp, cara. Então é bem prático mesmo. Fechou? O que você vai fazer? Você vai clicar aqui em Register Now. Vai clicar nessa opção. Vai aparecer dessa forma aqui. Só que o que eu recomendo para vocês? Coloca aqui, preenche mesmo o manual. Não vai aqui pela Google não, porque não deu muito certo quando eu fui tentar fazer, tá? Não tentei pelo Facebook. Fica o seu critério testar. Eu recomendo que você faça direto tudo por aqui. Seu e-mail e tudo mais. E o código de referência vai ser esse aqui, ó. Se você usar o código de referência, você já começa com um saldo na plataforma. O que vai te ajudar. Fechou? É esse aqui que vai aparecer. Vou pedir para o editor colocar aí para vocês. Beleza? Preencheu bonitinho? Aqui, ó. Tem um detalhe. Receber as pesquisas no WhatsApp. Fica ao seu critério. Se você quer receber pelo seu WhatsApp, às vezes você está na correria do dia a dia, você pode acessar o seu celular, receber ali, responder e automaticamente já vai para o seu saldo. Fica ao seu critério. Eu acho bem legal você usar isso aqui, porque você não vai receber um monte de mensagem, só que você consegue ganhar uma boa grana até mais rápido, tá? Você pega antecipado as pesquisas. Depois que você preencher aqui, vai pedir para você confirmar a sua conta. Vai chegar uma mensagem dessa forma aqui. Você vai clicar em confirmar e depois você vai receber com os seus dados. Aqui você vai receber o seu e-mail que você cadastrou e a sua senha, tá? Essa senha aqui, ó. Na hora que você for clicar, vamos lá, você vai ter que colocar essa senha para logar. Assim que você colocar, ele vai pedir para você alterar a senha. Aí você pode colocar a senha como você bem entender. A senha que mais te favorece aí, que você está com mais costume de utilizar. Fechou? Agora eu vou logar aqui na plataforma para te mostrar como é que funciona por dentro. Beleza? Já logado aqui dentro do painel, pessoal. Aqui, a primeira coisa que você precisa fazer, em todas essas plataformas de pesquisa, você precisa responder as pesquisas que definem o seu perfil. Então sempre vem aqui em perfil do painel, preencha tudo bonitinho, tá? Responda aqui, ó, essas pesquisas aqui, ó. Demográfico, profissional, tecnologia, economia, responda tudo isso. Por quê? Isso aqui vai definir o perfil que você vai receber as pesquisas no futuro. Quando você responder essas pesquisas aqui, você não vai ser remunerado por pontos. Porém, quando você finaliza o seu perfil, eles vão te dar aqui, ó, 300 pontos para você preencher, tá? Isso aqui é só uma bonificação. Você ainda não está recebendo por pesquisa. Aqui muita gente se confunde. Acha que respondendo aqui já vai ganhar. Se você finalizar, você vai ganhar 300 pontos, mas é uma bonificação. Não quer dizer que todas as pesquisas que você responder, você vai ganhar 300 pontos. Você vai ganhar mais, beleza? Mas quando você preenche o seu perfil, eles já definem as pesquisas que eles vão te mandar. E aqui vem uma dica extra, bônus, presta atenção. Quando você for responder o seu perfil, responda como uma pessoa consumista. Quanta geladeira você tem? Cara, eu só tenho uma. Coloca três. Por quê? Eles definem pessoas mais consumistas, pessoas boas para comprar e pessoas que têm mais experiência em questões de compra. Agora, como a grande maioria das empresas por trás desses sites são empresas de comércio, de varejo, elas querem pessoas o quê? Pessoas consumistas, tá? Ah, cara, só dei uma geladeira. Ah, quantas vezes você fez compra no mês? Uma vez. Ele não vai querer seu perfil e não vai aparecer pesquisa para você e você não vai ganhar dinheiro. Fechou? Então eu já estou te dando a sacada aqui para você sair na frente, beleza? Outro detalhe importante. Assim que você preencher o seu perfil, você vai ganhar os seus 300 pontos. Porém, para você ficar mais feliz ainda, corre aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Cara, não acredito que você não é inscrito ainda. Se inscreve aí no canal, deixa o seu like. É simples, é só clicar no joinha aí, dá uma voadora no joinha que ajuda a gente demais, tá? Muito mesmo. E se você tiver qualquer dúvida mesmo, pode comentar. E se não tiver dúvida, você passa o cotovelo aí no teclado e escreve qualquer coisa só para o algoritmo entender que esse vídeo aqui é interessante para você, para continuar te recomendando meus vídeos. Fechou? Bom, sabendo disso, vamos lá. Verifiquei o meu perfil. Show de bola, Samuel. O que eu faço agora? Você vai vir aqui no seu painel ou no seu painel do seu celular, que é muito mais prático, na minha opinião. Eu acho muito mais fácil, tá? E vai começar a aparecer aqui, ó, pesquisas disponíveis. Eu não finalizei esse perfil, por isso que não apareceu. Mas essas pesquisas disponíveis, elas já vão aparecer a pesquisa e o saldo que você vai ganhar. Como eu sei que muita gente vai falar, tá, mas quanto que paga por quantidade de pontos? Aqui já tem uma métrica mais ou menos, ó. O valor de pontos segue abaixo. 3.500 pontos equivalem a 30 reais. Cara, de verdade, para bater 30 reais não é difícil nessa plataforma. É muito, muito simples. Fechou? E eu vou te mostrar como que você pode aumentar isso. Existe uma opção aqui dentro da plataforma onde você pode aumentar isso. Vai ficar ao seu critério se você quer usar ou não. Então, antes de eu te mostrar isso, eu vou te falar uma coisa. Tudo que eu estou te falando aqui é baseado em renda extra, tá? Para você conseguir uma monetização, conseguir um faturamento. Porém, eu tenho uma comunidade chamada Grana Turbo, no qual você pode ganhar dinheiro no piloto automático. Você vai configurar a plataforma, os geradores de renda. Todos os dias você vai ter rendimentos diários. Mas eu não estou falando de vender, assistir vídeo ou até responder pesquisa. Eu estou falando de rendimentos de forma automática. Só para você ter uma noção, tá? Tem alunos aqui no canal faturando 2, 3 salários mínimos. Começando do absoluto zero. E você pode fazer parte disso. Se você quiser garantir uma vaga sua, não tem vaga para todo mundo. Corre primeiro link aqui da descrição e garanta a sua vaga, tá? Vai ser um prazer ter você lá junto com a gente. Começando a faturar e ganhando dinheiro. Dá uma olhada na página aí também, dá uma olhada nos depoimentos da galera. Todo mundo que está junto da comunidade e está faturando é bem legal. Olha até no YouTube se você quiser tirar alguma dúvida. Você vai ver que tem muita gente falando muito bem do Grana Turbo, beleza? Sabendo disso, pessoal, vamos lá. Vamos focar aqui. O que você vai fazer agora? Você vai vir aqui em indique um amigo. Antes de eu te mostrar como é que você vai resgatar. E eu sei que aqui vai ter algumas pessoas que vão falar assim. Ah, mas eu não quero indicar. Preciso indicar para ganhar? Não precisa, tá? Porém, deixa eu te explicar aqui. Todas as pessoas que você indicar, automaticamente você ganha 250 pontos e essa pessoa ganha 250 pontos. Então é um benefício para os dois. Se você não sabe indicar, se você não quer indicar para ninguém, tem um vídeo que eu já... Cara, olha como eu estou bonzinho. Eu já fiz um vídeo onde eu ensino cinco formas para você ter milhares de pessoas sem precisar chamar os seus amigos próximos ou qualquer coisa do tipo. Se por algum motivo você não queira falar isso para eles, tá? Mas você pode pegar esse vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, logo abaixo do link aí do Granaturbo. Vou deixar esse vídeo disponível para você. Usa, usuflua, consiga milhares de pessoas para você conseguir fazer o seu resgate logo na primeira semana. Combinado? De graça, na faixa para vocês. Beleza? E isso aqui eu acho que só eu no YouTube faço, literalmente, para ajudar vocês, tá? Você pode colocar o nome, o e-mail ou você pode vir aqui e copiar. Na hora que o cara for fazer o cadastro, ele vai precisar... Vou até colocar aqui no bloco de notas, só para vocês terem uma noção como é que fica, tá? Aqui no bloco de notas vai aparecer o seu código. No caso é o código que eu te mostrei lá no começo. Você vai colocar esse código aqui, vai pedir para ele colocar esse código ou vocês podem comentar aqui no vídeo, pessoal. E não precisa entrar pelo meu código, pode entrar pelos códigos que estão aqui abaixo dos comentários. Vai ser legal, coloca o seu código aí também. Fechou? Só assim você vai ganhar mais pontos, vai ser mais bonificado e vai ganhar mais dinheiro na hora do resgate. Agora, ganhei. Como é que eu faço para resgatar? Vou te mostrar agora, se liga. O que você vai fazer? Você vai vir aqui em resgatar, vai vir nessa opção. Cara, é bem intuitivo, tá? São necessários pelo menos 400 pontos. Aqui você já consegue ver que com 400 pontos você já começa a fazer saque. Mas eu vou clicar aqui nessa opção aqui, recompensa, que você consegue entender melhor como é que funciona. Aqui, pessoal, vai aparecer todos os seus pontos, tá? Aqui vai aparecer os pontos que você ganhou, os pontos que você já resgatou e uma coisa importante. Os pontos que estão em revisão. Quando você responde uma pesquisa, ela vai ficar em revisão para ver se você respondeu da maneira certa. Para ver se você não é um bot, para ver se você não está usando um robô, qualquer coisa do tipo. Então eles revisam e automaticamente aprovam e vai ficar aqui disponível para vocês, tá? Pontos disponíveis para você resgatar. Quando você atinge 400 pontos, vai aparecer todas as opções, tanto para você fazer saque em grana, quanto em voucher e os vouchers que estão disponíveis. Esses vouchers, normalmente, eles podem variar. Pode ser lojas americanas, C&A, Tokstok, Net Shoes. Normalmente, Net Shoes, lojas americanas e C&A sempre tem. Então fica ao seu critério, se você quer receber em voucher ou você quer receber em grana. Inclusive, eu fiz um outro vídeo, que vai aparecer aqui em cima para vocês, onde eu explico como que você pode ganhar vouchers em outro site, tá? Dá para você utilizar esses dois. Só para você ter uma noção. Com essa plataforma desse vídeo, você consegue fazer um faturamento mais ou menos de R$1.500,00. Eu fiz uma conta. Essa aqui eu acredito que você consiga fazer até mais. Se você juntar as duas, você vai conseguir ter um bom salário, tá? Ou você pode fazer uma renda extra, se o seu perfil ali não for tão qualificado para o que eles estão esperando. Mas você consegue fazer uma boa renda extra. Um legal também, uma dica que eu deixei lá, de bônus para vocês, é... Vamos supor que você chegou aqui e você conseguiu, basicamente, um voucher de R$150,00 da C&A. O que você pode fazer? Você pode pegar esse voucher, entrar nos grupos do Facebook de vendas e compras de voucher. E você pode oferecer o seu voucher lá e trocar esse voucher por dinheiro. Uma coisa legal na panel aqui é que, basicamente, os vouchers é muito mais fácil para você vender caso você não tenha a opção de sacar em dinheiro, tá? Você vende dentro desses grupos do Facebook e automaticamente transforma esse dinheiro e fica como você bem entender. Utiliza como você bem entender. Então, vale ressaltar que vai aparecer o vídeo aqui do lado para você complementar ainda mais sua renda. Um grande abraço e a gente se vê, é claro, no próximo vídeo. Tamo junto! Esquece aí de deixar o like, não. Fechou? Cadê o aí? Clicou? Voadora? Tamo junto!